Quando a gente fala de ritmo biológico, o ritmo mais evidente pra gente é o ritmo de sono e vigília, né? Nós dormimos à noite e acordamos de dia, nós somos diurnos nesse sentido. Agora, não é que a gente está acordando de dia porque clareou e a gente está indo dormir porque escureceu. É que essa ritmicidade, ela é gerada internamente. Nós temos percepções diferentes ao longo das 24 horas, nós temos capacidade cognitiva diferente ao longo das 24 horas, né? Então, são várias funções que variam e isso também vai pra todos os níveis, né? Se você for ver a cada célula nossa, ela está funcionando de uma forma diferente ao longo das 24 horas. Quando a gente leva um organismo pra um laboratório artificial, condições artificiais constantes e aquele ritmo continua acontecendo com um período diferente de 24 horas, mas próximo de 24 horas, a gente fala que ele está apresentando um ritmo circadiano. E ele é a prova de que existe uma estrutura que é um relógio circadiano que está gerando aquele ritmo. É uma pequena população de neurônios localizados no hipotálamo, o principal centro organizador, então, da nossa fisiologia. Cada uma daquelas células, os relógios circadianos, eles são capazes de produzir a sua ritmicidade. Ela é produzida a nível molecular, né? A nível da transgressão gênica. Em conjunto, eles acabam tendo esse papel de ser um relógio central. Quando nós somos deixados num ambiente constante, o nosso ciclo começa a se expressar com um ritmo em torno de 24 horas. Então, qual é o papel do ciclo ambiental nessa história toda da ritmicidade? Ele sincroniza como se fosse um acertador de relógio diário. Por isso que a gente fala da importância da gente se expor aos ciclos ambientais. O que é um ambiente extremo do ponto de vista da cronobiologia? Por exemplo, animais que vivem em cavernas. Por exemplo, animais que vivem no subterrâneo. São ambientes sem luz, praticamente, né? Como é que eles fazem pra se sincronizar? Então, nesse sentido, a gente resolveu começar esse trabalho com os tucoturcos. E eles estavam sendo estudados por diversos grupos, mas ninguém estudava a cronobiologia deles. Esse trabalho todo, né? Foi resultante da colaboração que eu tenho com a doutora Verônica Valentinuzzi, da Argentina. Basicamente, o trabalho é feito como parte da iniciação científica, do mestrado e do doutorado e do pós-doutorado dos alunos aqui do IB da USP. Então, nós vamos duas vezes por ano, né, pra lá, num centro de pesquisa que fica localizado no hábitat dos tucotucos. Essa dinâmica de ir pra Argentina frequentemente pra fazer os experimentos transformou a nossa pós-graduação não só em algo, numa formação, mas também num estilo de vida. A gente tem a oportunidade de estar no centro de pesquisa no hábitat natural dos animais, mas que ao mesmo tempo tem uma infraestrutura que a gente consegue fazer trabalho de laboratório. A gente não tinha experiência de trabalho em campo, mas nós percebemos que o campo era tudo, né? E a gente percebeu, então, que entre o campo e o laboratório ainda tem essa outra dimensão, que é o seminatural. É diferente do laboratório, porque eles estão no hábitat deles, mas é diferente do campo, porque eles estão cercados, né? Os tucotucos em si já trazem muitos desafios, assim, porque tem momentos em que eles simplesmente não querem colaborar tanto com a pesquisa, né? Eles escapam, eles comem todos os cabos dos equipamentos. Os animais são todos capturados da natureza, né? A gente não cria os animais em laboratório, não reproduz os animais em laboratório. Então tem a dificuldade de ter um sucesso de captura nas viagens que a gente faz, pra todas as pesquisas. Mas ao mesmo tempo a gente tem animais frescos na natureza, então, pra fazer correlações ecológicas, é muito melhor, né? Cada variável que a gente decide estudar é um desafio diferente. No meu caso, eu comecei estudando a temperatura corporal, então foi todo um processo de aprender como fazer a cirurgia pra implantar o sensor, e os tucutucos são diferentes de um rato de laboratório, então teve que adaptar muita coisa. Inicialmente a gente, inclusive, como não tinha um sensor adequado, a gente se propôs a fazer observações visuais mesmo dos animais em campo. Mas, assim, foi bem rico em questão de conhecer o comportamento dos animais, então valeu a pena, mas pra aumentar o número de animais que precisava pros outros experimentos, a gente teve que partir pra sensores automatizados. Nós obtivemos muitos dados, felizmente, já, mas é sempre uma incerteza, assim, trabalhar em campo. O fenômeno básico que a gente estudou em cronobiologia, que é o fato de você ter um relógio biológico sincronizado, né? Então essa sincronização é um mecanismo físico. Não era a intenção original, né? Mas no meio do caminho a gente percebeu uma nova oportunidade de aplicar a modelagem matemática, que era justamente nessa questão de entender como é que um animal que se expõe à luz tão pouco, né? E de uma forma tão aleatória, consegue se sincronizar. Muitas coisas que a gente tá descobrindo nessa espécie podem ser aplicadas pra outras espécies, tanto de roedores ou até de humanos, como foi o caso dos modelos que o Danilo fez, então era um oscilador genérico, né? Serve até pra humanos. É como se cada espécie tivesse um relógio biológico um pouco diferente, um relógio circadiano um pouquinho diferente, mas as propriedades gerais são as mesmas pra todos. Então a gente, com o nosso modelo, a gente consegue muitas vezes extrapolar os nossos dados pra o que pode acontecer com outras espécies. A cronobiologia é muito jovem, tanto no mundo quanto aqui, né? Então assim, ela se organizou como uma ciência dos anos 60, então ela é jovem. E aqui pra América Latina ela chegou depois, né? A gente quer explorar a biodiversidade, quer explorar a possibilidade de trabalhar em campo, quer explorar a variedade de ambientes que nós temos, né? Toda essa nossa riqueza. Então esse é o grande desafio. Nesse sentido, eu acho que o que a gente tá fazendo agora, né? Eu espero que sirva, assim como ela ainda é muito limitada, né? Mas eu espero que sirva de inspiração pros que virão e que vão consolidar uma cronobiologia aqui na América Latina. Eu espero que sirva, assim como ela é muito importante, né? Eu espero que sirva, assim como ela é muito importante, né? Eu espero que sirva, assim como ela é muito importante, né? Legenda Adriana Zanotto